Temos o SDCAD, que ficou aqui uma situação muito curiosa, uma situação que pode acontecer, já aconteceu outras vezes, mas não é frequente, que é, acontece o sinal, o preço ativa a ordem e cai muito, tipo uma venda, cai muito e chega, quase cheirou o take profit, quase deu aquele toque no take para fechar a ordem, ele precisava só passar o spread aqui e fechar, ele não fez isso, o take estava no 36 cravado, eu falei isso sexta-feira, ele faltou ali 7 pontos para fechar, 7 mais o spread, por exemplo, essa hora o spread aqui no SDCAD está dando ali 5 pontos, então 1.2 pips para poder fechar, digamos, é que eu não sei quanto estava o spread ali naquela hora, já que é essa média essa hora, deixa eu só ver a hora ali, 14.30, bem cedinho, 8 e pouco, então mais ou menos isso mesmo, um pipsinho ali mais ou menos para, se ele tivesse caído da menina aqui, para fechar o take, e aí o que ele faz? Ele volta com tudo para cima, quando ele faz isso, aqui nesse momento acontece duas coisas, para quem faz abordagem protetiva já teria ganhado aqui alguma coisa, ganhou, embolsou, beleza, quando ele chega aqui, esse que embolsou aqui, encerrou, procura a próxima oportunidade, que até veio, ah não, tem que pegar por esse topo aqui, eu não avaliei aqui não, porque eu estava avaliando justamente esse desenrolar, né, e quando eu avaliei o preço ainda estava, pera, 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 quando eu avaliei de fato, na sexta-feira o preço estava aqui, ó, o preço estava aqui, 26, 10, 10 e meia da manhã, depois ele volta, se a abordagem protetiva encerra, procura-se uma nova ordem, foi o que a gente acabou de falar ali no GDP, o SDC, se não me engano, para abordagens que deixam rolar, olha só, ele passa por aqui, só que ele não vai até o stop, né, ele fica negativo, mas logo em seguida, ainda na sexta, ele volta para o positivo, e aí se arrastou um pouco mais, um pouco depois, acho que até na sexta-feira ou foi no domingo que ele pega no take, deixa eu ver, ontem à noite, ó, ontem à noite ele abre o mercado precisamente neste gapzinho aqui, oscila, oscila, pum, pega no take, eu não comentei sobre o EUROLD semana passada, estava aqui, acabava a live, eu olhava e dizia, por que o EUROLD está aqui? clicava e dizia, olha aí, ó, tinha uma avaliação que eu esqueci de verificar, que foi uma compra a favor da tendência de alta, né, ele está aqui justamente por conta de algum dia que tinha pouca ordem, pouca avaliação, aí eu fui para uns filtros, né, colocar filtro a favor da tendência e achei no EUROLD, uma compra teria sido colocada aqui, só, vê só o dia, né, o dia foi vindo lá atrás, ó, dia 10 de março, caramba, 10 de março, mas também é um stop, né, 100 pips, definitivamente, é muito improvável ser um day trade, o negócio se arrastou até porque o EUROLD foi aquele ativo que se arrastou por pelo menos umas duas semanas ali, né, sem fazer nada, inclusive, para a estratégia de swing trade, ficou uma compra ali arranhando, arranhando, arranhando e nada, até que ela decidiu ir na sexta-feira, eu fui na quinta, deixa eu ver, dia 24, na quarta-feira foi que começou a mexer o negócio, na quinta deu uma estagnada, na sexta começou a cair, hoje está caindo aí, mas se fosse por essa base, a favor da tendência, ele teria pego no take, se não pegou semana passada, na quinta pegou na sexta ali, ok, mas eu vou tirar agora porque a gente já está com muita coisa para avaliar dos pares principais da estratégia, ok, então ficamos com isso, vou olhar o KDCHF ali do colega Ademir, vamos lá, KDCHF tem uma venda ainda aberta ou foi fechado, eu tenho a ordem para colocar, não vou lembrar da noite, deixa eu mudar de conta aqui, eu acredito que tem uma entrada, né, que está rolando aí, deixa eu ver, login da conta de negociação, ok, mudando a chave agora, tá, vamos olhar aqui para swing trade e ver as outras possibilidades. Bom, eu não sei, agora eu não sei se isso aqui foi antes ou depois da operação, eu acho que não, porque vê, onde é que está o stop aqui, deixa eu ver, o stop está no R$1.7200,00 e o negócio vem até R$1.719,2, se não pegou, eu não vou lembrar agora, mas ele não pegou aqui, não passou lá, né, então ele cai, ele está aqui agora nesse momento, é positivo, aquela venda, ainda não teria passado por região, eu estou com o jornal aberto aqui, peraí, eu sempre abro agora de manhã para poder ver caso tem alguma coisa, KDCHF, ordem pendente de venda no R$625,00, beleza, isso aqui eu acredito que foi colocado recente, então, deixa eu ver a data que ele passa ali, R$19,00, é, então realmente eu acho que eu coloquei essa venda por aqui, e coloquei o stop por ali, bom, mas eu queria colocar um stop assim tão perto do topo, essa é a minha dúvida, não, não ia colocar tão perto, ah, estou lembrando, foi por causa do número redondo, então é isso mesmo, acho que abriu por aqui, oscilou e está com boa chance de queda, veja que essa venda ainda não passou pelo parcial mais breakeven e isso também exatamente é o que me faz acreditar que eu não coloquei a venda aqui, por exemplo, e sim aqui, por quê? Porque se eu tivesse colocado a venda aqui, ele passa pela parcial e volta, então no meu jornal estaria de outra forma, né, estaria marcado ali, então eu coloquei a venda quando ele estava caindo aqui, beleza, pegou, oscilou, está com boa chance de queda, não passou pela parcial, a noite a gente vai reavaliar essas questões, deixa eu tirar a ordem daqui para ver sem ela o que pode acontecer daqui para frente. Terça, semana passada, show de bola, então foi isso mesmo, na terça da semana passada foi dia 23, na verdade eu acho que eu coloquei dia 22, dia 23 a gente não fez live, então foi isso mesmo, eu devo ter colocado da segunda para a terça, então tá, ok, sem a ordem aqui para, sem, eita, puxa, eu teria que limpar o template para ver, mas vamos lá, ele está em uma tendência de baixa, deixa eu ver se ele deixou algum sinal bom de candle, ele rompeu a mínima da inside bar aqui, ó, dá para ver, esse é um bom sinal, rompeu a mínima com o candle bom de queda, o nível que eu estou de, o nível que eu me basei para a venda foi esse de 6675, por aqui, olha o que ele faz, ele engolfa aqui, faz esse engolfo, deixa eu só ver uma coisa, esse engolfo dava para ser base por uma venda, por exemplo, mas eu acredito que eu vendi quando aconteceu o engolfo, mas não por causa do engolfo, apesar da sombra dele ter sido ruim, só que ele volta para cá e cai, está a mínima da baixa da barra mãe, o que é que eu acho que pode estar acontecendo aqui no caso do CHF? ele pode estar sendo atrapalhado por esses níveis aqui, ó, esse nível daqui é um nível forte, esse nível daqui também, deixa eu ver, um pouco mais para baixo aqui, então tem uma certa força aqui de alta, só que a tendência ela tende a prevalecer, né, então uma vez que o stop já está aqui em cima, ele está tranquilo, tem boa chance de queda, eu gosto de lembrar que o caso do CHF, ele está sem fundo, pelo menos no meu histórico aqui, ó, 20 anos para trás ele não tem fundo, então, cara, acho que é uma situação muito boa, quando bateu embaixo no 4 horas, saí, ah, show de bola, se já saiu com lucro, está ótimo, ADMI, sempre seguindo o plano, está bom, deixa eu ver aqui, H4, né, quando ele pegou aqui, não entendi, beleza, eu gosto de deixar rolar mais em relação para pegar um take profit lá embaixo, eu lembro que teve uma ordem dessa, eu acho que foi no caso do CHF, que deu um take profit por aqui, não lembro se foi o Fábio que perguntou, foi alguém que perguntou assim, vale a pena um take tão longe, porque eu tinha botado em uma venda, acho que por aqui, um take por aqui, e o take estava realmente longe, mas aí eu expliquei, né, ele tinha impulsão provável, não tinha muitos empecilhos aqui por baixo, eu queria botar 3 para 1, eu acabei, é, pelo fato de não ter fundo e eu poder jogar mais, eu joguei, e o negócio enrolou, enrolou, mas caiu, chegou a cair, pegou no take, depois voltou e deu outra chance, né, então ainda vejo que ele tem boa chance de queda sem fundo ali. Grana no bolso, muito enrolado, exatamente, bateu num ponto bom de lucro ali, a pessoa saiu, está ótimo já com algum lucro, né, beleza, aqui está rolando para a gente avaliar o que vai acontecer. Então encerramos por hoje, ADMI, obrigado pela presença, meu amigo, um abraço a todos que puderam acompanhar, a noite a gente está aí de novo, 6 da noite, se Deus quiser, estamos juntos, um abraço.